Se o senhor não está satisfeito com nada a seu redor, com a onda de desordem que varre o país, se o senhor não acredita mais em nenhuma das instituições, se o senhor quer mudar tudo, mas tudo mesmo, o senhor só tem um jeito de conseguir isso. Pense e descubra sozinho. Meu nome é Enéas.